Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Radar, hoje dia 24 de julho de 2019, 16 horas e 19 minutos. Eu agradeço a sua audiência, espero que possamos sempre trazer conteúdo de valor e fazer a diferença na sua formação como investidor de renda variável. Como nós sabemos, a Selic está nas mínimas históricas, tanto no DI como na Selic pura e simples, isso vai acabar atraindo fluxo para renda variável, por isso que os estrangeiros estão de fora e a nossa bolsa não cede, existe um fluxo dos institucionais especialmente para renda variável. Ok? São os institucionais que estão sustentando esse movimento recente. A questão é, os estrangeiros chegarão? Sim ou não? Quando eles chegarem pode ter impacto positivo? Teoricamente sim, mas os institucionais podem aproveitar a liquidez para sair. Então eis a questão de 1 milhão de dólares. Ok? Nós estamos colhendo a pré-lista para imersão técnica Top Traders, qualquer dúvida suporte é arroba toptraders.com.br. Eu falo sobre a imersão mais à frente. O que eu gostaria de pedir é que você compartilhasse o nosso vídeo nas suas redes sociais, principalmente para os seus amigos que querem conhecer a Bolsa de Valores. Nós temos o Seja Bem Vindo à Bolsa, que pode ser uma porta de entrada, um primeiro passo, um início com o pé direito na renda variável. É totalmente gratuito, assim como o radar na mira do trader e o cenário que eu distribuo na parte da manhã, o informe matinal. É como se fosse o meu bloco de notas no início do pregão que eu compartilho com o mercado, sempre acompanhado de um gráfico do IBOV. E é claro, pessoal, o seu like é importante e eu o convido a participar na área de comentários. Então, por exemplo, clicando aqui no vídeo de ontem, eu sempre quis ter um fórum bem movimentado. E eu cheguei até a ter, na época que eu era palestrante da Expo Money. Mas a nossa área de comentários do canal virou um fórum. Aqui a gente aprende, troca ideias, é uma família, é uma comunidade. E eu deixo aqui na descrição do vídeo tudo aquilo que eu estudei no dia. E aqui você encontra o link para a pré-lista da imersão técnica Top Traders. É importante entrar na pré-lista para que você tenha preço de primeiro lote e garantia de matrícula. Falando sobre bolsas americanas, vamos falar do S&P. Então, fazendo aquele resumo que eu gosto aqui no link da Yahoo Finance, eu sempre gosto de ter uma confirmação. Então, eu observo aqui no Yahoo e depois eu vou para o Trading View. Hoje é uma tarde agradável aqui em São Paulo, parece até verão. Então, nós temos o S&P. Deixa eu só ver um negócio aqui. S&P em alta de 0,33, Dow Jones caindo 0,42 e Nasdaq caindo 0,73. Crude Oil WTI negociado em Nova York, caindo 1,64. Então, vamos começar pelas bolsas americanas. Então, Dow Jones caindo 0,42, caindo 0,42 aqui no Trading View, então é uma informação fidedigna. As bolsas americanas, elas desenvolvem nesse momento um movimento complexo, enigmático, desafiador, porém autista. Então, quando se aproxima dessa LTA, o movimento de zig-zag ascendente, típico de tendência de alta, então sem novidades. Falando do índice Nasdaq, o código é ICHIC, aqui no Trading View, alta. Eu tenho acompanhado predominantemente o índice Nasdaq em detrimento do S&P e do Dow Jones. Vejam que nós temos nova máxima histórica, um novo pivô de alta, mostrando muita força. E no caso do S&P, eu achei estranho aqui o futuro. Deixa eu ver aqui, 24, eu acho que nós temos alguma divergência entre o mercado à vista e o mercado futuro, então. Seria aqui, é. É, tem algo errado aqui, porque o S&P aparece com alta. O Dow Jones e o, como eu sempre falo, softwares. Uau! O S&P à vista está subindo 0,34 aqui, só que no Trading View, tanto a vista quanto o futuro estão em queda. É mole ou quer mais? Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico de um minuto no Cartezinha, para ver se a gente tira a prova dos 9, né? Não, aí o Cartezinha não está com... Não, esse daqui, na verdade eu preciso do S&P 500. Softwares. Gráfico de um minuto de delay. Olha, o que me parece é que tem alguma coisa errada no Trading View, porque no Cartezinha está batendo com o Yahoo Finance. Então nós temos aqui quase uma máxima histórica marcada no S&P. Também tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Estão mostrando muita força aqui acima da média de 5 períodos. Então provavelmente alguma coisa errada com o Trading View, porque está batendo Yahoo com o Cartezinha. Então é isso que nós temos lá fora. Falando sobre o Petróleo, Crude Oil, WTI. Tem sempre que ter no mínimo dois softwares. Um gratuito, um pago, seja o que for. Aqui o Petróleo, 55,80. Aqui é só, pelo menos o valor bate. 55,88, 55,80. Ok. Só que a porcentagem aqui está... Ela está uma queda maior. Enfim, o que a gente percebe no Petróleo é que existe uma região bastante importante, aqui de 56,07. Teoricamente ela foi falsamente penetrada, mas o mercado foi na média de 21, bateu e voltou. Então eu acho que é o ponto, é o grande ponto agora, para baixo. Eu acho que mostra a fraqueza abaixo de 56,07. E acima da máxima de hoje, 57,62, ele voltaria aqui no 61. Ok. Então o Petróleo está num ponto bastante importante, uma região decisiva. E no caso do Brent, ele bateu nessa linha de retorno, antiga LTB e na média de 21. O ponto-chave, nesse caso aqui, é o 62,10. Ele ainda se mantém acima. Então, como o Brent está acima, eu acho que nós temos chances reais do Petróleo segurar a onda. Mas aí a gente tem os pontos claros, para quem opera ou acompanha, então... Tecnicamente, temos aí como fazer um acompanhamento bastante técnico. Ok. Aí temos o Bitcoin na tela, sempre em dólares americanos. O Bitcoin é o quarto candle vermelho, depois de tocar a média. Isso significa que talvez tenhamos somente um repique. Existe um ponto importante aqui, que é o 9728. Ele foi perdido, o que me leva a crer que o Bitcoin testará esse fundo aqui a 9.084 dólares. Abaixo dele, um pivô capaz de jogar o Bitcoin nos 9.000 dólares. Se ele chegar a 9.000 dólares, eu sou comprador. Agora, pode formar um fundo duplo aqui, na região de 9.000... Na verdade, eu sou comprador nessa região aqui. Não de 9.000 dólares, mas sim de 7.500 dólares. Olha aqui, olha as loucuras aqui do... Como eu falo, pessoal, softwares. Nós temos um ponto aqui, a 9.084. Essa região de suporte, olha as mínimas. 7.501, 7.455, 7.497. Você olha na escala aqui, está errada. Aí, será que se a gente clicar em logarítmica, corrige? Vamos ver. Na verdade, não. Então, tem sempre que estar muito atento. Se você olhar do lado direito aqui, essa região de 7.500, você olha aqui pelo ponto, ela está errada aqui. Então, tem sempre que estar muito atento. E aí, vamos ao Bitcoin Cash. Em dólares americanos também. O Bitcoin Cash, ele tem um ponto aqui importante. A 251 dólares. Aqui está certo. A escala do lado direito aqui de preço. Bitcoin, não. Então, podemos ter um fundo topo fundo, sim. Acima de 3.44. Ou um teste dessa região para um fundo duplo ou um pivô. A Bitcoin Cash mostra um pouco mais de força. O Bitcoin está mais vendido. Aí, temos o Litecoin. Pelo Litecoin, parece que vai fazer o pivô. Tem muita... Esboça, de fato, que muita chance de ser um fundo topo fundo. E aqui, um Arami para estourar esse pivô, apesar do movimento curto, né? Então, muitas chances, melhor dizendo, de que isso seja materializado. E temos o Ethereum. Um doji perna alta, né? Aquele doji com a soma inferior mais alta, parece, assim, um fundo topo fundo. O que menos chama compra, digamos assim, seria o Bitcoin. Mas, dificilmente o Bitcoin vai ficar de fora de uma alta, caso ela seja materializada. Lembrando que nós temos um ponto importante. 9,728. E um pulo aqui, ele ficaria acima desse patamar. O que demonstraria a força. Poderia até gerar uma compra com stop logo abaixo dele. Ok? Nós não temos nenhum pedido aqui que envolva o TradingView. Então, vamos ao Broadcast. Primeiro, eu vou falar de... Do balanço, por exemplo, da Cielo. Que saiu hoje. Vai ser, é claro, que vai ser um dos destaques do dia, né? Tem até uns comentários aqui. Então, ó. A Cielo anunciou na noite de ontem, ó. Lucro líquido de 431 milhões no segundo trimestre. Cifra 33,3% menor que a vista um ano antes. O volume financeiro atingiu 164,514 bilhões no segundo trimestre. Desse ano aumenta de 8,9% ao ano. Isso é importante. A concorrente GetNet entregou avante 6,35. Então, superou a GetNet. Totalizando 46,9 bi na mesma comparação. Eu não vou nem comentar aqui o que os entendidos falaram sobre a Cielo. Esperamos uma reação negativa da Cielo Anjo. Aham. Sei. Falando sobre investidor estrangeiro na Bovespa, pessoal. Só estão vendendo, ó. Os investidores estrangeiros retiram 690,663 milhões da B3 na última sexta-feira, dia 19. Teve queda naquele dia. Então, no mês de julho, o saldo capital estrangeiro na Bolsa está negativo em 3,137 bilhões. Então, eles estão descendo a lenha na venda. Ou eles estão operando disfarçado. É uma teoria que alguns têm. Ou eles estão tirando da renda fixa. Uma parte eles estão levando lá pra fora. Mas, realmente, eles não estão comprando aqui. Enfim, novos tempos, né? E aí, o Cafarelli, que foi presidente do Banco do Brasil e agora presidente da Cielo, o que ele diz ali, ó? Presidente da Cielo, Paulo Cafarelli, disse que o resultado da companhia no segundo trimestre mostra que é a estratégia de priorizar o market share a despeito de margem. E eu, particularmente, concordo com essa política, tá? Então, adotamos uma estratégia de empresas mais competitivas, ganho de eficiência e melhoria do atendimento. Começamos a colher frutos. Então, não estamos satisfeitos? Temos grandes desafios pela frente e tal, tal, tal. Então, eu acho muito difícil, por exemplo, ver ações de varejo subirem e a Cielo não. Algumas já foram. Eu não vou dizer pra você que eu acredito que a Cielo vai voltar a 15 reais, a 14. Pô, mas a 10 reais, né? Vamos falar dela? Inclusive, já fazer um destaque do dia aqui. 9 reais, talvez. E tem bobalhão, tem pateta. Porque de vez em quando aparece no meu YouTube, eu vejo sala de trades e tal, mandando aluno vender Cielo. Camarada, como que alguém pode ser tão bobo, né? Uma barra de volume desse tamanho, saiu o balanço da empresa, muita gente não sabe. Inclusive, do meu grupo que vem me perguntar por que a ação tá subindo. Acorda pra vida, pessoal. Saiu o balanço da Cielo, tem um monte de lugar com agenda gratuita, né? Perguntando por que que tá subindo, né? É época de balanço, tem que ficar ligado. Vai dar oportunidade, vai ter distorção. Eu, por exemplo, tô com capital livre no meu grupo pra sair rasgando alguma ação que der distorção. Sabe aquela história assim? Você pega mão de alface, sai o balanço aí, abre num baita gap de baixo, ou corrige até média? A gente vai entrar comprando. Eu tô com capital livre pra isso. Pra um ativo extra. Vai ser o último ativo da minha carteira. Depois só entra ativo novo, se sai um outro, reduzir. Como que alguém pode pensar? A venda de Cielo é aqui, ó. 9,80. Vender aqui embaixo no fundo, ela quebrou uma sequência de topos e fundos descendentes. Topo, fundo, topo, fundo. Os topos e fundos estão mais altos que os anteriores. O volume rasga no dia do balanço. A ação subindo 11%, você vai vender. Tem que raciocinar um pouco também. Trabalhar vendido no ativo aqui. Se a Cielo romper 7,64, ela abre espaço pra 8 reais. Tem que ser muito tonto pra pensar em vender um negócio desse aqui embaixo. Não faz sentido. É claro, você pode de repente justificar pra mim o seguinte. Ah, mas eu só quero, de repente, fazer um day trade. Mas não tem sentido. A ação tá rasgando de ponto a ponto. Então é um dos destaques do dia. Aparentemente consolidou fundo por aqui. Pô, eu acho que pelo menos a 8 reais. Essa região aqui de 7,94, 8,3 por aqui. Eu acho que ela vem. É a minha impressão. Mas se consolidar acima dos 8, ela abriria espaço pra vir fechar o gap aqui. Não agora, mas ao longo do tempo, né? Tem ações interessantes pra vender, mas não, Cielo. A outra ação que eu vou falar como destaque é BRDT, que é a Petrobras, a distribuidora da Petrobras. Então, por exemplo, você tem... Eu peguei até uma reportagem pra mostrar pra vocês aqui, ó. Por que que taça alta e tal? Então, primeiro, quais são as concorrentes? Ultrapare e acosam. Ok? Olha, trabalhem com informação de valor, pessoal. O trader que eu treino, o aluno que eu preparo, ele é estudioso, trabalhador, dedicado. Ele gosta do estudo. Ele gosta do trabalho. Ele vibra com as informações. Ele não é um bobalhão. Ele não é um pateta. Ele não é um aloprado, tampouco um alienado. Ele é uma cabeça pensante, rebelde, antagonista. Ele é vivo. Ele gosta. Ele tem prazer em estudar, trabalhar, trocar ideias. Então, se comporte dessa forma. Porque assim, você aumenta exponencialmente as suas chances de sucesso. Então, você tem que ter o prazer em estudar, em trabalhar com as informações. Olha que informação bacana. Então, quem são as concorrentes da BR distribuidora? São a COSAN e a Ultrapar. Então, olha que interessante. Valor de mercado, a BR atingiu 31,8 bilhões na M3. Acima de concorrentes como a Ultrapar, quem diria, né? A COSAN, que vale 2,7 bilhões, e a COSAN, que vale 2,2 bilhões. Então, a Ultrapar é a controladora da rede de postos Ipiranga, enquanto a COSAN controla junto com a Shell, a Raizen. Então, aqui, por que teve essa alta, pelo menos no Intraday? A Petrobras se desfez de uma fatia adicional de 30% da empresa, por 8,56 bilhões. O negócio poderá envolver até 9,6 bilhões, se também for negociado um lote adicional de ações. Os papéis da Petrobras também tinham levelização nessa quarta. Por que eu estou dizendo isso aqui? Eu tenho, sim, o AENews, como eu tenho outras plataformas que eu assino, e relatórios de várias researches, casas de análise, que eu assino aqui no Brasil para ficar bem informado. Mas essa informação aqui é gratuita. Eu peguei na parte de economia do Globo.com. Ok? Então, o meu outro destaque do dia é BR distribuidora. Olha o volume. Já negociou hoje 1,5 bi. Qual que é o volume médio dela aqui, ó? 110, né? O volume médio, né? Mas tem alguns picos aqui. Né? 100 milhões, dia. Hoje teve um pico. Será que é momento de comprar? Olha, acima de 27,10 nós teríamos um pivô de alta. Só que esse tipo de candle, que vai fora da banda e vai fechar perto da mínima, não é o meu modus operandi para compra. Minha opinião. Ok? Então, hoje eu, se eu tivesse comprado na ação, eu estaria realizando pelo menos parte do meu lucro. Então, esses são os destaques. Eu já vou aproveitar e falar de via varejo. A via varejo, o que ela está fazendo aí, pessoal? Aquele velho fenômeno de aproximação entre média e preço, né? Então, a média vai subindo, ó. Já está nos 6,50. É capaz da média fechar a semana nos 6,70. Por ali, ó. A mínima da semana foi 6,87. É isso, ó. Hoje tem alguma reação. Minha esposa muito bem. E a aposta está valendo. Se bater 8,41 até o dia 31 de julho, nós temos pregões do dia 25, 26, 29 e 31. Meu cabelo também ficará louro. Eu acho que esse ponto vai bater, mas não agora. Né? Mas uma reação normal, ó. Tive em tendência. Então, tudo dentro da normalidade, vivarina, pura vida. Ok? Legal. Então, vamos falar aqui de fluxo. Então, eu falei do que os estrangeiros fizeram no dia 19. Saiu aí a informação. Estava atrasada pela B3. E agora falando de fluxo cambial. Eu gosto sempre de falar da semana passada, né? Então, no ano. Vamos estudar um pouco aqui. O fluxo cambial total no ano até 19 de julho é negativo em 8,047 bi. Então, o fluxo cambial no ano até o dia 19 de julho ficou negativo em 8,047 bilhões. Formou a pouco o Banco Central. Em igual período do ano passado, o fluxo era positivo em 26,789 bilhões. Olha que interessante. A saída pelo canal financeiro, neste ano até 19 de julho, foi de 16,951 bilhões. No comércio exterior, o saldo acumulado é positivo em 8,904 bilhões. Será que quando os estrangeiros chegarem vai subir? Ou os institucionais vão aproveitar para realizar lucro? Então, é uma boa pergunta. Então, o fluxo cambial total em julho é negativo em 1,698 bilhões. O canal financeiro saída líquida de 1,436 bilhões. Isso é na semana de 15 a 19 de julho. Então, pelo canal financeiro, 1,436 bilhões. E no comércio exterior, ficou negativo em 262 milhões de dólares. Isso na semana passada. Agora, no mês de julho, especificamente. Em julho, no mês, negativo em 2,925 bilhões. Então, o canal financeiro, saída líquida de 1,624 bilhões. No comércio exterior, negativo em 1,301 bilhões. Quer dizer, os estrangeiros estão de fora, definitivamente. E esse barulhinho que faz é o pessoal comprando passaporte. Para entrar no grupo, pessoal, somente fazendo a imersão. Não tente nos convencer. O nosso maior interesse, teoricamente, seria vender passaporte prêmio para você fazer par do grupo. Só que aqui, o nosso ideal está muito acima do dinheiro. Dizem que quando a pessoa acredita no ideal, é aí que o negócio é complexo. E aqui nós acreditamos. Só entra no grupo quem faz a imersão. Por quê? Porque aí você conhece a nossa forma de pensar, a nossa filosofia. Você vai estar preparado para poder assimilar e aproveitar o passaporte. Não tem acordo. Quem não faz imersão, passa por todo o processo, assiste o conteúdo preparatório, trabalha comigo ao vivo, fica sob a minha mentoria. Depois você é convidado a entrar no passaporte. Aí tem os espertalhões. O amigo entra no passaporte, ele compra. A gente sabe que ele não é aluno, a gente vai lá e cancela. Aí fica bravo com a gente, vai lá no vídeo e dá o dislike, como diria o poeta. O dislike é boa, né? Aqui é assim, pessoal. Aqui o ideal está acima do dinheiro. Ok? Essa é a nossa filosofia. Ásia. China fechou em alta de 0,80. Inglaterra caiu 0,73. Alemanha subiu 0,26. Então vamos lá. Bolsa da China, esse lenga-lenga. Ontem eu até comentei que nós teríamos alta. Para hoje teve. E agora chegou na média de 0,21. Acima dela, o mercado pode se animar. Abaixo dela fica essa movimentação limitada. Em cima do muro que temos nesse momento na bolsa de Xangai. O índice DAX subiu. Movimento sinuoso. Nós temos um ombro cabeça-ombro praticamente anulado. O mercado... Aquela velha história. Teve uma robuzul correção na parte alta. Eu vejo de forma positiva. No caso do índice FTSE, da Bolsa da Inglaterra, a gente tem o Brexit. Eleição de primeiro-ministro do Partido Conservador e tal. Pro-Brexit. Então assim, deu uma situação... Aqui é um gráfico semanal. Eu até tinha mostrado que acima da região de 7,530, teríamos um pivô no semanal. Nas últimas semanas a Bolsa de Londres tentou ir acima desse ponto sem sucesso. Quando nós reduzimos o tempo gráfico para o diário, muitos pregões têm trabalhado aqui beirando o 7,470, que é um suporte imediato. Enquanto acima dele, mantém uma possibilidade aí sim de ser uma acumulação para subir. Mas tem muito candle vermelho aqui, isso me incomoda um pouco. Ok, então olho vivo na temporada de balanços. Eu não estou dando bronca em ninguém, galera. Eu estou alertando para... O trader tem que estar vivo. Não tem esse estourar, eu trabalho. Eu também, eu tenho negócios na área de estética voltada para o público feminino. Eu tenho dois filhos. Eu trabalho na área de construção. Tem a top traders para cuidar junto com a minha equipe. Tem as operações. Então, hoje com o iPad, com o celular, com o computador, a pessoa não tem tempo de uma vez por dia estudar um pouco de manhã, na hora do almoço ou à tarde. Mas e para o Instagram? Tem tempo? E para o Facebook? Tem tempo ou não? E para o LinkedIn? LinkedIn tem que ter, porque é profissional. E para o Twitter? O pessoal tem tempo. Então você tem que ter prioridades e administrar. Pô, dorme meia hora a menos e estuda o mercado. Então, se você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Então, é claro que é brindado, é agraciado aquele que faz um pouco a mais. Não precisa ser um bitolado, um maluco, alienado, ficar estudando o dia inteiro, não. Equilíbrio, né? Esporte, trabalho, família, estudo. Pô, tá numa fila de um banco, em vez de reclamar de praguejar, estuda o mercado. O almoço tá demorando um pouquinho mais, em vez de criar uma confusão, estuda o mercado, dá uma olhada, pega um relatório, compra um fone. E a galera paga R$ 1.500,00 num tênis. Mas aí não tem dinheiro pra pagar R$ 700,00, R$ 800,00 num excelente fone sem fio Bluetooth. Você pode estar em qualquer lugar, ouvindo, por exemplo, um podcast, assistindo um vídeo que seja educativo. Então, nós temos que ter prioridades. Essa que é a grande verdade. Então, Vivarina, pura vida estudada. A minha esposa na Bolsa de Valores. E vamos, então, falamos já dos destaques do dia, vamos aos ativos fixos. Então, temos Petro, Vale e Bancos. A Petrobras está em queda. Nossa, que novidade, né? Tá em queda. Tá em queda. Só que tá na mesma região que ela tá... Há cinco pregões. Não tem nada definido. E é isso, né? Tá aqui na região de R$ 27,50, R$ 27,40, sem definição nenhuma. Ela tem uma simetria em V, mas ela é posta em xeque por esse movimento lateral. E ela está colada nas médias e num suporte imediato. Então, tudo pode acontecer. Olho vivo no balanço. No caso da Vale... Vale, é Vale, né? Então, pela nossa teoria, pessoal, só que você tem que ter um plano e respeitar. Nesse dia aqui, no dia 22 do sete, ela fechou a R$ 52,45. Qual que era a mínima da véspera? R$ 52,72. Nesse dia aqui, ó, lucro no bolso. Pra quem comprou aqui embaixo. Aí, ontem ela caiu, hoje ela vai e derrete. Gente, essa é Valery. Um ativo traiçoeiro, maligno e enigmático. Caso ajude em alguma coisa, o que daria pra nós fazermos aqui? É mais fácil montar numa onça e sair cavalgando. Cavalgando não se cavalga em onça, né? Mas sair passeando no lombo da onça ali pela floresta do que operar vale. Só que essa estratégia da mínima do dia anterior, se você seguir com disciplina, funciona. Ok? Se seguir com disciplina, funciona. Só que tem que seguir. Você fala, ah não, mas o mercado como um todo tá subindo, os mestais estão em alta, eu não vou estopar. Aí acontece isso, ela já tá 5%, mais ou menos, abaixo do stop. E tá perdendo uma LTA. Então, sei lá, se amanhã abrir um gap de alta e deixar o bebê abandonado, talvez. Mas essa é Valery. Mais fácil passear no lombo de uma onça do que operar a vale, desde que você não esteja usando a nossa técnica de mínima do dia anterior, que mais uma vez se provou eficiente. Ok? Aí temos Banco do Brasil. Banco do Brasil, vale aquela teoria, uma coisa é comprar 56, uma coisa é comprar 51? Acho que sim. É um candle com bom volume, tá rasgando o candle de ontem, então sinal positivo. Dá uma impressão aqui de fundo duplo com este 53 e 25. No caso de Bradesco, um movimento muito interessante. Eu gosto desse padrão, é um fundo arredondado. Pra quem acompanha atentamente os meus ensinamentos, o que eu falei pra vocês anteontem? Nós temos um eixo marcado dia 18 do 7. Falei ontem também. Aí eu vou contar a candle. Que nem carneirinho aqui, ó. 1, 2, 3. Pro alto e avante. 1, 2, 3. Aí tire suas conclusões aqui. Só que eu adiantei desde aqui de baixo, ó. Por quê? Porque houve um rompimento falso do 37,59. Pô, mas eu não vi isso daí, adiantei o vídeo, porque eu quis ver rapidinho, perdi o trade, aí. Paciência. No caso de Tube, é um movimento mais truncado. Respeitou a média de 21, se aproximou da LTA e começou a subir de uma forma bagunçada. Nós temos o 36,60 como resistência. Temos 36,72, 36,46. 36,37, quer dizer, é um balaio de gato aqui. Agora, fato é, acima de 36,72, 37,72, haveria um pivô de alta. Mas eu, nesse momento, os bancos grandes, eu preferiria o Banco do Brasil. Mas é uma opinião mais pessoal do que qualquer outra coisa. A massa do mercado prefere Tube, enfim. E aí, falta estudarmos os pedidos do YouTube. Primeiro pedido é VLID3. Pregão encaminhando-se para o fechamento. Essa é uma máxima metodologia Top Traders, para quem não conhece. Qual que é uma das técnicas antagônicas que eu uso? Eu vou explicar. Aqui, acontece o seguinte. Você tem um fundo anterior, que gerou uma alta de 16,85 até 21. Aí o mercado vai subindo, 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 sem alteração de volume. O que é mais provável nesse ponto? Que você tenha uma oportunidade de trabalhar short ou de comprar? Trabalhar short, pessoal. A não ser que a região seja rompida. Então, uma venda fácil aqui. Para quem vendeu perto dos 17, aí você tem que ficar ligeiro. Por quê? A memória do mercado como um todo do IBOV, das ações, é compradora. Aí você tem um ativo que opera de forma antagônica, se aproximando de uma LTA. Eu, particularmente, realizaria lucro. Isso significa que é o momento de compra, não, porque não tem um sinal concreto. Mas para ficar vendido, poderia até ficar, mas com stop no intraday. Mas ela não tem sinal de compra. A outra ação é leve 3. Essa ação nós operamos recentemente no grupo, fomos muito bem. Inclusive, entramos e saímos num momento interessante. A leve 3, apesar de não estar num ponto ótimo, aparentemente faz um processo de acumulação. Você vê que ela está acima de um eixo de W, está respeitando a média de 21. Não é aquela compra que enche os olhos, mas entre a compra e a venda, está mais para a compra. Aí nós temos IVEN3. Setor de construção vive um momento muito positivo. Aí vem aquela ação, quando você bate o olho, IVEN é um nome bonito para a criança, inclusive. Hoje em dia a gente vê cada nome aí, que colocam nos bebês, IVEN é um nome... É menos pior do que alguns nomes que a gente vê. É um nome diferente, IVEN. Chamar a criança de IVEN. Então, a gente vê aqui na nossa querida IVEN, um movimento muito forte, parecido com o Mews. E aí a ação vai corrigindo no tempo, se aproximando de média. De repente, tocando a média, ou num quendo de baixa mais forte, distanciando no intraday da média de 21, pode dar uma compra. Porque aparentemente é uma acumulação para tomar fôlego e entrar sangue novo. Aí depois temos SAPR11. Que também já fez parte de imersão, fomos muito bem no ativo. Esse tipo de ação, por exemplo, está longe de fazer parte dos meus planos. Eu acho que ela deve continuar subindo. Eu acho que a tendência deve manter-se na ponta compradora, mas eu acho que tem opções melhores. Simples assim. Mas para compradores de tendência é uma alternativa, mesmo porque ele está testando um topo anterior a 82,50. Inclusive testou hoje e respeitou. Uma vez que fez a mínima 81,93. É para compradores de tendência. E por fim, para finalizarmos os pedidos do YouTube. A PetroRio eu acho uma ação bastante complexa de operar. Eu acho que ela entra ali no time da WEG e da B3SA3. Essa aqui é quase aquela história de passear no lombo da onça. Agora veja o seguinte, se você estudar o ativo de forma explícita e puramente técnica. Ela rompeu uma LTB. Fez um movimento importante, deixando um gap aqui provavelmente de fuga e de volume. O volume é uma das formas de identificar um gap de fuga. O gap nada mais é do que um espaço sem negócios. E tem até uma cara aqui de Mastro Bandeira. Então, entre a compra e a venda, tire suas conclusões. Para finalizarmos, vamos falar do dólar pregão fechando ações em leilão. O dólar futuro tem sinais que retroalimentariam o movimento autista. Rompimento falso de R$ 3,736,500. Rame de fundo. Depois, o teste de novo dessa região respeitada. Marobuzu, correção na parte alta, mas não tem força. Num cenário de muito esforço da ponta compradora, eu veria limite aqui na média e no gap. Ou nessa LTB. Eu não vejo, por exemplo, o dólar inflexionando, mas é a minha opinião. No caso do BOVA11, que está finalizando seus negócios por hoje, chama a atenção o altíssimo volume, apesar de ser um candle pequeno. Quando o candle é contido e tem esse volume todo, aparentemente tem alguma coisa para explodir para cima ou para baixo. A média de R$ 21,00 já rompeu a região do gap, já rompeu R$ 98,89. Ela logo, logo deve se aproximar aqui do R$ 99,50, protegendo essa região. É difícil, pessoal, o mercado não tem motivo para cair, mas longe de média, ele não tem espaço, ele fica trabalhando longe daquilo que é médio. Se olha no semanal, por exemplo, a média está se aproximando dos R$ 95,00 e o BOVA11 no R$ 100,00. Mesmo da de R$ 5,00, ele está distante. Então, não tem motivo para cair, mas você também não tem espaço para subir. Fica esse movimento lateral praticamente há duas semanas. Aí, observando o gráfico do IBOV, que está fechando nesse momento, hoje eu ajustei essa LTA. Assim sendo, ela estaria sendo respeitada. Olha como a média de R$ 21,00 está flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo pregão de lado. A única exceção, assim, foi o pregão do dia 19. Então, é isso. Talvez uma acumulação, uma distribuição. Eis a questão. E, por fim, nós temos o mini índice. O mini índice, veja que a média de R$ 21,00 já protege a região de R$ 103,00, R$ 5,00, além de um suporte intermediário de R$ 103,00, R$ 240,00. ela está subindo aqui aos poucos está colada na mínima de 19.103.665 aquela velha história não tem motivo para cair, mas também não tem espaço para subir uma vez que a média seja no semanal ou no diário está longe dos preços, inclusive é de 5 então isso torna um mercado complexo, desafiador e um mercado travado e para finalizarmos estudando, por exemplo, aqui um gráfico de 30 minutos, ontem eu falei para vocês que o mercado veio nessa LTB fez um fundo, depois fez um topo em 104.390, um outro fundo provavelmente nós teríamos um pivô com alvo em 104.895 dito e feito, cravado aí inflexionou, veio buscar suporte no próprio 104.390 antiga cabeça do pivô aparentemente respeitou né, então eu acho que a gente sempre gosta de trabalhar com o gráfico o mais limpo possível, né então o que que nós teríamos aqui agora, né eu acho que até esse ponto aqui seria válido retirá-lo aqui da imagem esse aqui também então vamos atualizar aqui os pontos de suporte e resistência nós temos aqui 103.815 eu acho que vale a pena ser marcado ok eu gosto de trabalhar com as mínimas dos candles ou seja eu incluo a sombra dos meus apontamentos esse ponto aqui acho que é válido também 104.010 seria uma marcação mais precisa hoje deve ter um ajuste levemente favorável aos comprados e talvez esse ponto, né 104.260 daqui a pouco já sai o ajuste e ele deve ser levemente favorável aos compradores uma vez que o ajuste de ontem foi 104.098 deve ajustar uns 300 200 e poucos pontos favoravelmente a compra então é isso o mercado é rátio enigmático e desafiador deixa eu ver se tem mais alguma coisa que pode nos auxiliar eu acho que por enquanto é isso aí né então amanhã estaremos juntos no a falar da imersão pessoal a imersão técnica é isso aí na descrição do vídeo eu vou deixar esse link o link que dá acesso a essa página tem o que você ganha porque fazer a pré-inscrição o que você vai aprender nós vamos montar uma carteira nova de ações operar contratos futuros estudarmos fundos imobiliários criptomoedas vou falar da minha experiência no exterior como é que funciona lá fora que corretora que eu opero como é que funciona a parte de IR e é isso aí entre na pré-lista assim você garante sua matrícula e ganha desconto de primeiro lote eu peço o seu like não esqueça a descrição do vídeo é isso aqui quando você entrar aqui para assistir você clica em mostrar mais participe da área de comentários deixe o seu like a sua participação é importante você é a nossa razão de ser seguimos juntos porque juntos somos mais fortes pessoal até amanhã se Deus quiser no programa radar te vejo lá bons estudos e muito sucesso nas suas operações e investimentos que Deus abençoe o nosso trabalho um forte abraço valeu é isso aí é isso aí é isso aí tchau